Aí DJ, abre a porteira e solta a boiá Oi, 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 quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Eu a amo mesmo assim e não quero mais ninguém Intriga da oposição, ela é a melhor que tem Ser boi não é um problema, pode falar quem quiser Posso assumir o chifre, não quero perder a mulher Ela é a minha vida, não critique a minha amada Se ela fez caridade, foi para os meus camaradas No princípio é difícil, mas depois não sente nada Pois tem em todo lugar, faço parte da boiada Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Vamos lá Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi É melhor comer galinha junto com meus amiguinhos Não quero comer piru, ainda assim comer sozinho Ficam me criticando e chamando de mané Mas hoje só não é boi quem não tem uma mulher Pode ser que sua gata me trai pensamento Não pratique os seus desejos, pra não ter bom vencimento Chapão de boi da NBA, Chicago Bus é importado Me deram de presente quando o olho estava furado Gritando é boi, é boi, muita gente insistiu Fiquei sem entender porque a minha gata riu Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Para me tranquilizar, abriu a boca e falou O nome dos MCs, alguns que ela namorou Sinistro e minhão, o índido da Duborel Gali, mascote, Tani, Tafarel Marquinhos e Dolores, Cidinho, Doc, Dacinho Bebi um caso com eles, mas só eu sou seu gatinho E com Bob Room fiz uma preliminar O jogo foi difícil, conseguimos empatar É minha gata, mas diante, a resposta satisfez Porque ela namorou todos eles em um mês Nesse mês estava livre, havíamos brigado Fiquei triste, me doeu, mas já estou mais conformado Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Pegou na minha mão, disse coração de ouro Para suportar essa pilha, tem que ter força de touro A rocinha é bel com roxo, então um grito se ouviu Se chifre vira comida, acaba a fome no Brasil Tudo isso é brincadeira, sei que todo mundo riu Mas quem não gostou do rap? Oi, 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 oi Quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Oi, 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 eu quero saber quem foi Passei com a minha gata, alguém gritou, lá vai o boi Vemos!